A lógica desse jogo tem muito a ver com os rufos, as explorações que a gente faz E você pode pegar muitas dicas através de um jogo Se você parar pra pensar Quer ficar por dentro de todas as atualizações do canal? É só clicar no ícone do sininho E aí você vai receber todas as notificações E fala galera, quem fala é o Ninja Flow Estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje O tempo tá meio zoado, tá ligado? Então eu vou gravar aqui Aqui dentro da minha casa mesmo E mano, o YouTube tá meio zoado Ele não tá enviando as notificações pra vocês dos vídeos novos Então o último vídeo que eu postei ontem Que foi da exploração noturna Que foi esse vídeo aqui O primeiro link na descrição Clica lá, entra lá, assiste Já deixa o like e compartilha, tá ligado? Com um amigo seu Pra gente poder fazer o próximo vídeo de exploração E bater o número de likes ali que o canal precisa E mano, entra lá e faz isso, tá ligado? E ative as notificações E receber notificações do canal Pra você não perder nenhum vídeo Isso aqui sim é uma espada É uma espada É a espada que eu usei quando eu me formei Oficial do batalhão Todo mundo pergunta se eu já fui pro batalhão Sim É, eu surgia Eu fazia NPOR Né E eu me formo Fazendo NPOR Você se forma um comandante de pelotão Né No caso um tenente E essa aqui é a espada de um oficial Ela não tem lâmina Ela só fura Pra vocês verem É bem da hora Mas então galera Como o dia Como o dia tá meio zoado E eu vou fazer um vídeo pra vocês Levando pros games Tem um game que é de zumbi E é de sobrevivência Inclui um pouco de parkour Pra você que gosta de parkour Que é o foco do canal Porque o parkour O foco do parkour não é só pular muro Mas sim é Escapar de De obstáculos Você tá em risco E você saber o que fazer Pra se livrar daquele risco Entendeu Parkour é uma ferramenta Que funciona por essa lógica Mais ou menos Não é só ficar pulando muro Então eu vou mostrar aí pra vocês Como vai ser o game Tá ligado O nome do game é H1Z1 Sobrevivência num apocalipse zumbi Em que você tem que sobreviver de zumbis E das outras pessoas Que é um jogo online Que vai tentar te matar Pra pegar as tuas armas Tua comida e etc Então é isso aí galera Vamos pro jogo E partiu Fala galera Voltei aqui Estamos no jogo Já criamos aqui o nosso O nosso Personagem Esse jogo é muito Muito da hora É muito irado Vou baixar esse som aqui Rapidinho aqui Essa música Aí Então vamos lá Estamos aqui no nosso Nosso jogo Nosso personagem aqui Ninja Flow A gente vai Entrar num servidor aqui De De sobrevivência Entrar aqui agora no servidor Então faz muito tempo Então faz muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui Atualizei ele hoje Na Steam É um jogo online Que visa você sobreviver Né Matando os zumbis E também É Tentando escapar dos adversários Onlines Que eles vão querer te matar Pra pegar as suas Suas armas E Comida E etc Tudo que você Recolheu Então a gente vai Entrar aqui Agora tá carregando o servidor Aqui é uma sala de espera Né Tem que ter Um número Um número X De participantes No jogo Então aqui Eles vão entrando Os participantes Ó E vai iniciar em 30 segundos Depois desses 30 segundos A gente é Spawnado Lançado no mapa Aleatoriamente E aí Começa A vir Começa O jogo Praticamente Todo mundo Começa A procurar os itens 10 segundos Todo mundo Começa a procurar os itens Pra poder sobreviver Armas E etc E Depois de um Um tempo X Começa a vir Gas tóxico Através do mapa Então o mapa Vai encolhendo Assim praticamente Porque se você ficar No gas tóxico Você morre Então ele vem Da borda dos mapas Para o centro Fazendo com que Todos os participantes Fazendo com que Todos os participantes Tenham que ir Para o centro Eu vou tentar Cair ali dentro Dessa casa Desse Povoado Aqui Ó Tem um carinha Aqui já Tentar cair Aqui Pra poder pegar Armas Já caiu Ota caramba Mano Corre Agora corre Mano Ah maluco Morri já Então galera Como vocês puderam Perceber Nesse jogo Você precisa ser Bem rápido Aliado Olha Fica uns parkour Louco Aqui As viradas Subindo Pulando os helicópteros Então Você precisa ser Bem rápido Aqui no jogo É Dá pra jogar Em primeira pessoa Também Eu particularmente Prefiro jogar Em Em segunda pessoa Né É Mas enfim Vocês puderam perceber Que tem que ser Muito rápido Aqui Pra você poder Pegar O armamento É A munição Porque senão Eles descem Mais rápido Então Você desceu Aqui Você já tem Que ir Quase Meio que De pico Caindo Ó Esse tempo Ali no lado É o time E quando Ele chegar a zero Começa A vir o gás Tóxico E aí Você precisa Fugir Né Do gás Tóxico Indo pra outro Lugar do mapa Aí Caiu Caiu Tá Caramba Chegamos aqui A gente pode Entrar aqui É Eu quero Achar uma arma Pá Chama aqui Um Um 3 oitão Que é a famosa Magnum Ó Em primeira pessoa Eu prefiro Jogar aqui Em segunda pessoa A gente achou Uma Magnum É Eu quero Achar uma K47 Mano Aqui Achei Uma K47 Eu preciso Achar também Uma mochila Precisa Achar uma mochila Opa Tem gente Perto Tem gente Perto Aqui Véi Eu vi Barulho de tiro Provavelmente Tem gente Perto A gente Precisa Se esconder Ó Carro Passando Lá A gente A gente Vai tentar Ali Caçar Agora Só que Tem que ter Muito cuidado Tá A gente Está No E5 A gente Vai abrir O mapa Agora A gente Está No E5 Correto E5 E5 A gente Tem que ir Para cá Para essa região Aqui Então a gente Vai pegar A estrada E ir embora O maluco O maluco Correndo Lá Só corre Mano Só corre A gente Precisa Achar um Carro E vazar Só rocha Agora Só rocha Legal Corre A gente Está no E5 A gente Precisa Ir para onde Vamos ver É Onde A gente Tem que ir E6 Vamos por aqui Mesmo Vamos fazer Um rally A gente Conseguiu matar Um Maluco Lá Já Isso Isso Dá ponto Para a gente Para a gente Ou caramba Aqui Por aqui F6 F6 Aqui está tranquilo Do livre dos gases Tóxicos Eu vou tentar subir Em cima de um prédio E achar uma sniper Aí a gente Aí a gente Vai pulando Por cima dos prédios E pode caçar Pode caçar de cima Vou pegar Esse prédio Aqui Só rocha F6 F6 Está tranquilo Deixa eu ver F6 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 A gente está tranquilo Aqui Tá ligado A gente está tranquilo Só relaxa Só relaxa Subindo o prédio Sobindo o prédio Vamos lá A gente tem que ir caçando Aqui os malucos Tá ligado Se não está vindo ninguém Daqui a pouco Começa a vir O gás tóxico Tá ligado E esse gás tóxico Ele te mata Conforme ele vem vindo Através do mapa E isso força Os jogadores A se reencontrarem Em um lugar Tá ligado Em um lugar perto Ó Tem o maluco lá Tá vendo Indo de carro pra lá Tem que ir Esses prédios aqui Às vezes não tem nada dentro Deixa eu descer aqui Vamos parkour já Ó É Mano A lógica desse jogo Tem muito a ver Com os roofs Tá ligado As explorações Que a gente faz E você pode pegar Muitas dicas Através de um jogo Se você parar pra pensar Tá ligado Mais munição aqui Eu tenho 6 munições GK-47 É mano Eu preciso achar munição GK-47 Quero achar uma 12 Ô carai Susto que eu levei agora Tem uns maluco Fazendo parkour Aqui já Ó Os malucozinhos São muito bom São muito bom mesmo Olha essa cena Os caras são muito idiotas Então mano A gente vai entrar Em uma nova partilha Então galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Comenta aí O que você acha Dos jogos Desse vídeo De jogos Do GTA Eu fiz também O vídeo Do GTA V Quem quiser conferir Vai estar o link Na descrição Também E o que você acha Do parkour Dos jogos Se você acha Que jogando Você consegue Adquirir experiências Para a vida Para a sua vida Para o seu roof Para a sua exploração Ou para a sua vida mesmo Então mano Deixa aí nos comentários Algum jogo Que você aconselha Também Que tenha parkour E exploração Que dá para a gente Retirar algumas técnicas Esse aqui foi mais Um exemplo De jogo online Se vocês quiserem Eu posso trazer mais Tudo depende de vocês Então deixa seu like Compartilhe E comente Se você quer mais Vídeos de jogos E comente os jogos Também Estava pensando Em fazer um vídeo De desenlight Para a gente poder Se divertir também Que é uma parada Que eu gosto muito Aliado jogar E se divertir Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aí Se você não é inscrito Deixe seu like Deixe seu joinha Compartilhe com os amigos E comente O que você achou do vídeo É isso aí ninjas Tamo junto É nóis E comente